Oi, pessoal! Olha o que temos pra aula de hoje. Lindo, não é mesmo? Eu amei o resultado e eu espero que vocês também gostem. Eu peço a todos que assistam até o final esse vídeo, porque tem muito detalhe importante que eu quero passar pra vocês. E no final, vou dar algumas dicas pra vocês, quanto à confecção do caminho de mesa, como fazer ele maior, quais os tipos de peças que vocês podem estar fazendo com esse motivo. Eu vou falar também sobre tipos de fios que podem ser utilizados na confecção de outras peças. São detalhes muito importantes, então, eu peço a todos que fiquem comigo até o final do vídeo. Agora, vamos dar início à nossa aula, mas depois da vinheta. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Wanda, pra quem não me conhece. E hoje, eu vou estar ensinando a vocês, tá? A união dos motivos do caminho de mesa em crochê com motivos florais. Pra quem não viu a primeira parte, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo abaixo e aqui acima nos cards também, tá? Assim, vocês assistam a primeira parte e depois voltem aqui neste vídeo pra nós dar continuidade, tá bom? Desde já, eu peço a todos, se gostarem da aula, já deixem o seu like clicando em gostei. Compartilha o nosso vídeo pra divulgar ele e pra que mais pessoas possam aprender também, não só essa aula, mas todas que eu colocar aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica no sininho pra ativar as notificações e escolha a opção todas. Pra não perder nenhum conteúdo que for compartilhado aqui com vocês, tá bom? A lista de materiais aqui do caminho de mesa, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui abaixo, pra vocês estarem conferindo, ok? Bom, aqui eu fiz nove motivos, tá? Um eu já deixei completo, que foi a primeira aula, e aqui já iniciei o segundo. Então, vão sobrar aqui sete sem contornar. Aqui, no decorrer da aula, nós vamos fazer o contorno, ok? Caso vocês queiram fazer um caminho de mesa maior, vocês podem estar aumentando os motivos, tá? No caso aqui, vou fazer na parte central com três, depois vou diminuindo de dois, depois de um. Do outro lado, da mesma forma. Se vocês quiserem aumentar, podem fazer com quatro e ir diminuindo. Do um lado, três, dois, um. Do outro lado, da mesma forma, tá bom? Então, vamos aqui continuar o nosso trabalho. Então, aqui nós vamos continuar trabalhando até chegar ali na alça. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo, subo uma, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço aqui um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Chegando aqui na alça, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, tá? E agora, vou aqui em qualquer parte aqui do bico de acabamento de qualquer pétala. Então, venho aqui, coloco avesso com avesso, venho aqui no meio, onde eu subi as três correntinhas, introduzo a agulha, venho aqui, prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha novamente, venho aqui na alça, faço um ponto baixo. Então, aqui, ficou preso o nosso bico, tá? Dessa forma. Então, aqui eu vou continuar trabalhando aqui na lateral. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. subo uma, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas novamente, pulo um ponto alto de base, um ponto baixo. Feito isso, nós vem aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, vou virar, deixando o fio aqui por debaixo, vou virar a minha peça, tá? E vou trabalhar aqui contornando a pétala. Então, aqui, entre uma carreira e outra do leque, nós vamos subir uma, duas correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, que tá encostada aqui no leque, introduzo a agulha, faço aqui um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas novamente, uma, duas. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhar desta forma, contornando, tá? Aqui no espaço, entre uma carreira e outra, duas correntinhas. Chego aqui na ponta encostada no leque, ou aqui no ponto V, que no caso, a primeira aqui é o ponto V. Faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas novamente. Chegando aqui, nós temos os dois pontos altos. Então, aqui do lado esquerdo, bem aqui acima, porque está de ponta cabeça. Venho aqui, introduzo a agulha. Faço aqui um ponto baixíssimo. Viro agora a minha peça junto com a outra, tá? E vou trabalhar aqui agora no ponto alto aqui do lado, tá? Então, venho aqui bem no pezinho, produzo a agulha, faço aqui um ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço, tá? Faço duas correntinhas. Uma, duas. Na sequência, nós vamos agora aqui do lado do leque, ou seja, do ponto V. Faço aqui um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas novamente aqui no espaço. Opa, enroscou aqui, deixa eu puxar. E aqui do lado do leque, na correntinha que está encostada aqui, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas novamente. Deixa eu puxar aqui, que esse fio aqui, pra quem não consegue trabalhar com ele, às vezes ele enrosca, tá? Até quando eu faço aqui, enrosca, mas já tô acostumada. Agora, duas correntinhas, venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas novamente. Na correntinha encostada aqui no leque, um ponto baixíssimo. Agora, vou aqui no primeiro ponto alto, faço, deixa eu puxar aqui, um ponto baixo, duas correntinhas. Deixa eu puxar o fio aqui. Pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, vou no ponto alto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Chegando aqui na alça, faço um ponto baixo, uma correntinha, vou aqui novamente, temos aqui a emenda nessa pétala, venho aqui na outra. Então, eu coloco avesso com avesso aqui, produzo a agulha aqui na alça de três correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo. Subo uma correntinha novamente. E agora, venho aqui na alça, faço um ponto baixo. Aí, começo aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas novamente, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Tá? Ficou preso aqui as duas pétalas, tá? Então, agora, eu vou continuar trabalhando toda a volta até chegar aqui, vou arrematar, cortar o fio, queimar e colar aqui atrás. E volto pra nós emendar a outra parte, tá bom? Aí, não fica nenhuma dúvida. Tá? Então, eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a emenda do primeiro motivo com o segundo. Emendamos duas pétalas do segundo com duas pétalas do primeiro, certo? Finalizei aqui todo o contorno. Chegando aqui no final, arrematei, cortei, queimei e colei aqui atrás da minha peça. Tá? Agora, nós vamos iniciar a emenda do terceiro motivo com o segundo. Então, aqui, como nós emendamos duas pétalas, sobraram dez, porque cada motivo tem doze pétalas, tá? Então, sobraram dez. Eu vou emendar mais duas, vão sobrar oito. Então, eu vou dividir quatro de cada lado. Então, eu vou começar aqui, ó, uma pétala, duas, três, quatro. Então, eu vou emendar essa primeira aqui. Lá do outro lado, uma, duas, três, quatro. E vou finalizar aqui nessa outra aqui, tá bom? Então, vai ser dessa forma. Então, aqui eu já tenho o motivo começado. Já comecei aqui a trabalhar em volta aqui do leque. Fiz o contorno aqui em volta das pétalas. E aqui finalizei com ponto baixíssimo na correntinha que está encostada aqui no lequinho seguinte, tá? Então, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Pulo um ponto alto de base. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Subo novamente duas correntinhas. Pulo um ponto alto de base. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Agora, cheguei aqui na alça, faço um ponto baixo novamente e subo uma correntinha. Então, agora nós vamos iniciar as emendas. Então, lembrando, contar uma, duas, três, quatro pétalas. Aqui na próxima, nós começamos a emenda. Então, coloco avesso com avesso, venho aqui onde foi feita as três correntinhas. Vem aqui, introduzo a agulha e prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha. Volto aqui na alça do leque, faço um ponto baixo. Aqui, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas. Pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço aqui um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas novamente. Pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Cheguei aqui na alça de três correntinhas, venho aqui na correntinha encostada no leque, faço aqui um ponto baixíssimo. Viro a minha peça aqui, sempre com o fio para baixo, tá? E vou trabalhar agora, chegando aqui no meio, tá? Então, eu vou contornar aqui. Então, eu vou subir uma correntinha, duas. Venho aqui na correntinha encostada aqui no leque, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui entre um leque e o outro, subo duas correntinhas. Deixa eu puxar o fio aqui. E agora, venho aqui na direção do próximo leque, na correntinha aqui que está encostada, faço um ponto baixíssimo prendendo. Subo uma, duas correntinhas novamente aqui no espaço. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Prendendo aqui, uma, duas correntinhas. Venho aqui na correntinha encostada no ponto V, um ponto baixíssimo prendendo. Duas correntinhas novamente. E agora, chegamos aqui na direção dos dois pontos altos. Então, eu venho aqui deste lado aqui. Introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, certo? E agora, nós vamos virar deste lado, tá? Sempre deixando o fio aqui embaixo. Então, eu venho aqui na direção do ponto alto, bem aqui no pezinho, faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou trabalhar desta forma, sempre contornando, tá? Eu estou repetindo, gente, porque tem muita pessoa que está iniciando e tem dificuldade. Então, pra poder ajudar, então, eu prefiro ficar repetindo. Caso vocês já saibam, adiantem o vídeo, tá? E assistam a parte que vocês ainda não sabem como fazer, tá bom? Então, mas eu peço desculpa, tá? Mas é preciso que eu fale devagar e explique bem detalhado, pra que as pessoas possam entender, tá? Então, eu cheguei aqui no leque, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo, um ponto baixo. Chegando aqui na alça, faço um ponto baixo e subo uma correntinha. E agora, vou unir na outra pétala, tá? Então, eu peço pra vocês, se vocês tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode deixar aí abaixo dos comentários. Que assim que possível, eu respondo pra vocês, tá, gente? Com o maior prazer. Eu não me importo, não, tá? E se vocês puderem deixar um comentário pra me ajudar também, falando o que achou, se estão gostando da aula, se gostaram do modelinho, do caminho de mesa. Eu ficarei muito feliz em ver o comentário de vocês. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo também. E eu agradeço a vocês desde já, tá bom, gente? Então, aqui eu venho nas três correntinhas, venho aqui no meio, prendo com um ponto baixo. Então, agora eu subo uma correntinha novamente, venho aqui na alça aqui do leque, que nós estamos trabalhando, faço aqui um ponto baixo. Agora, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, faço um ponto baixo. Então, aqui nós emendamos mais uma pétala, tá? E agora, vou dar continuidade, fazendo todo o contorno, tá? Por toda a volta, até chegar aqui no final. Então, eu vou arrematar, vou cortar o fio, queimar, colar no avesso aqui da minha peça. E assim que eu finalizar, eu volto pra nós dar continuidade, tá bom? Então, vocês façam de vocês, eu faço o meu aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, finalizei aqui a emenda do terceiro motivo com o segundo. Então, aqui eu emendei o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro, tá? Pétala com pétala. Tanto de um lado como do outro. E agora, nós vamos emendar aqui esses dois aqui, dessa forma, nesse sentido aqui. Então, esse daqui nós vamos emendar pétala com pétala aqui, ó. Aqui também. Tá? Desta forma. E aqui, deste lado, nós vamos emendar nos três, tá? Então, é duas pétalas aqui, pétala com pétala, depois pétala com pétala aqui e pétala com pétala aqui também, tá bom? Então, vamos começar agora com esse daqui. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Colo um ponto de base, colo um ponto de base, prendo com um ponto baixo. Colo um ponto baixo aqui. Um ponto baixo na alça, uma correntinha. Então, agora, nós vamos emendar essa pedra com essa, e depois essa outra com a outra, tá? Então, aqui eu coloco avesso com avesso, prendo com um ponto baixo, subo uma correntinha, e agora, venho aqui na alça, faço um ponto baixo. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço aqui um ponto baixo. Venho na alça aqui, das três correntinhas, na primeira correntinha encostada aqui no leque, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar aqui a minha peça, tá? Tendo cuidado, deixar o fio aqui por debaixo, tá? Então, agora, eu vou trabalhar aqui neste sentido. Então, aqui, segurando o fio aqui embaixo, eu laço, faço uma correntinha, duas. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas novamente. Venho aqui na correntinha encostada no leque, um ponto baixíssimo. Então, eu vou contornar aqui as minhas pétalas, até chegar aqui na ponta aqui das três correntinhas do leque, tá? E volto pra nós continuar, porque aqui não tem segredo, né? Já expliquei pra vocês. Qualquer dúvida, vocês voltem no vídeo, porque é sempre dessa forma o contorno, tá? Duas correntinhas entre um leque e o outro, e um ponto baixíssimo na primeira correntinha encostada no leque ou no ponto V, tá? E aqui embaixo, a gente faz um ponto baixíssimo nesse ponto alto, tá? Deixa eu fazer mais uma correntinha. Aí, vira a peça. No caso aqui, vou virar desta forma, sempre tomando cuidado, deixar o fio embaixo. Vem aqui nesse ponto alto, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, não tem segredo, é sempre dessa forma. Então, eu vou contornar até chegar aqui na alça do leque e já volto. Cheguei aqui na alça do leque, eu faço aqui um ponto baixo, subo uma correntinha. E agora, nós vamos emendar na próxima pétala. Então, coloco avesso com avesso, venho aqui e faço um ponto baixo. Prendendo aqui uma pétala com a outra, subo agora uma correntinha, vira aqui a minha peça, venho aqui na alça, faço um ponto baixo. E aqui, trabalho um ponto baixo no primeiro ponto, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, prendo com um ponto baixo no próximo, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo ponto, um ponto baixo. E aqui, onde tem a alça aqui de três correntinhas, na correntinha encostada no leque, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, sempre tomando cuidado aqui, nós vamos virar, deixando o fio embaixo, e vamos trabalhar agora contornando essa pétala aqui, depois a outra, até chegar aqui na alça. Então, eu não vou repetir aqui, então, eu vou continuar aqui o meu trabalho e já volto com vocês até chegar aqui na alça. Bom, pessoal, depois que eu emendei aqui na segunda pétala, já contornei toda a volta aqui, até chegar aqui na alça, onde agora nós vamos emendar aqui nessas duas pétalas do outro lado, tá? Então, emendei essas duas, agora nós vamos emendar nessas duas. Então, aqui eu venho na alça, prendo com um ponto baixo, subo uma correntinha, coloco avesso com avesso aqui nessa primeira pétala e prendo aqui no meio aqui das três correntinhas com um ponto baixo. Subo uma correntinha, venho aqui na alça do leque, prendo com um ponto baixo. Agora, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, um ponto baixo, duas correntinhas novamente, pulo um ponto alto de base, prendo com um ponto baixo. Chego aqui na alça de três correntinhas, onde tem a primeira aqui encostada no leque, faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Então, agora aqui eu viro a minha peça, sempre segurando o fio por debaixo, tá? E agora, nós vamos segurar bem aqui, tá? Então, agora eu vou trabalhar contornando aqui do lado dessa pétala, depois da outra, até chegar aqui na alça do próximo leque, tá? Eu não vou explicar mais, porque já expliquei bastante, pra não ficar cansativo. Então, eu vou agora finalizar aqui toda a volta, chegando aqui na alça, eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui do outro lado, onde temos a alça do leque, já contornei deste lado, desse outro também. Então, aqui, agora nós vamos emendar as duas pétalas, então, eu venho aqui na alça, faço um ponto baixo, subo uma correntinha, pego a outra pétala, coloco avesso com avesso aqui, e prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha, venho aqui na alça do leque, prendo com um ponto baixo. Agora, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, prendo com um ponto baixo. Chegando aqui na alça de três correntinhas, na primeira encostada no leque aqui, faço um ponto baixíssimo. Então, viro a minha peça, sempre tomando cuidado de deixar o fio por debaixo, tá? E aqui, nós vamos trabalhar contornando aqui a pétala, tá? Então, eu vou pegar aqui por debaixo, segurando desta forma, e vou dar continuidade aqui, tá? Então, eu vou finalizar toda a volta aqui do meu motivo, até chegar no início. Lá, vou arrematar, cortar o fio, queimar e colar no avesso da peça, tá? Então, eu vou finalizar e já volto. Bom, pessoal, finalizei aqui a emenda do primeiro motivo, aqui da parte de baixo. Emendei duas pétalas com duas pétalas do primeiro motivo da parte de cima, e duas pétalas com duas pétalas do segundo motivo da parte de cima. Então, esse motivo nós emendamos em dois motivos. Agora, o próximo, nós vamos emendar nos três aqui do lado, tá? Então, vão ser duas pétalas emendadas nas duas aqui deste lado, duas pétalas emendadas aqui em duas do segundo motivo da parte de cima, e duas pétalas emendadas no terceiro motivo da parte de cima, tá? Então, aqui eu já iniciei, trabalhando aqui no leque, já fiz o contorno aqui, e trabalhei aqui metade do leque, até chegar aqui na alça. Chegando aqui na alça, vou fazer um ponto baixo, e vou subir uma correntinha. E agora, nós vamos iniciar as emendas. Então, aqui nós vamos emendar duas pétalas, certo? Então, vou começar por essa, depois vou emendar essa. Então, venho aqui, coloco avesso com avesso, prendo com um ponto baixo, subo uma correntinha, venho aqui na alça do leque, prendo com um ponto baixo. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Chegando aqui na alça de três correntinhas, na primeira aqui, do lado do leque, faço um ponto baixíssimo. Viro a minha peça aqui, deixando sempre o fio por debaixo, e vou começar a trabalhar aqui o contorno aqui das pétalas, até chegar aqui no outro leque, tá? Então, eu vou trabalhar aqui até chegar na outra alça, e ficando pronto, eu volto com vocês, tá? Eu não vou repetir, porque eu já expliquei, não tem como ficar repetindo, fica muito cansativo o vídeo, tá, gente? Então, eu vou finalizar aqui até chegar ali na alça do leque, e já volto. Bom, pessoal, finalizei aqui toda a volta do contorno, trabalhei aqui na metade do leque, venho aqui agora na alça, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. E vou emendar aqui agora a segunda pétala. Então, aqui eu coloco avesso com avesso, prendo com um ponto baixo, subo uma correntinha, venho agora aqui na alça do leque, faço um ponto baixo. Um ponto baixo no primeiro ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, um ponto baixo. Venho aqui na alça, aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E agora, vou iniciar aqui o contorno das pétalas aqui, até chegar aqui do outro lado, tá? Então, chegando aqui no próximo leque, nós vamos trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, nós vamos colocar avesso com avesso, vamos emendar essa primeira pétala com essa, depois a segunda, depois vamos chegar aqui na próxima, na primeira, no terceiro motivo, vamos emendar na primeira pétala. E depois aqui, tá? Na segunda pétala. E depois vou terminar toda a volta aqui, até finalizar a carreira, tá? Vou arrematar o fio, cortar, queimar e colar atrás aqui do motivo, tá? Então, eu não vou trabalhar todos junto com vocês, porque eu acho que deu pra entender, né? Então, nós emendamos essas duas pétalas, e da mesma forma que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui nas duas próximas. E depois, nas outras duas, tá? E depois finaliza toda a volta aqui, como eu falei pra vocês, tá? Então, eu vou terminar a minha carreira aqui, vocês terminam de vocês, e daqui a pouco eu volto pra nós dar continuidade. Bom, pessoal, finalizei aqui a emenda do segundo motivo. Faltava emendar as pétalas aqui. Já finalizei. Trabalhei toda a volta aqui contornando. Chegando aqui no final, eu arrematei, cortei o fio, queimei e colhei no avesso da minha peça. Lembrando que nós trabalhamos a emenda de três motivos na primeira carreira, e na segunda foram dois motivos. Nessa terceira, nós vamos emendar somente um, tá? Então, aqui, no primeiro motivo da carreira de cima, nós vamos emendar duas pétalas com duas pétalas desse motivo. No segundo motivo da carreira de cima, nós vamos emendar duas pétalas com duas pétalas desse motivo, tá? Então, nós vamos trabalhar somente dois motivos, dois lados, porque esse aqui é o último motivo. Então, aqui eu já iniciei, trabalhei aqui no leque, no contorno aqui das pétalas. Trabalhei meio leque, e agora, vou fazer um ponto baixo e subir uma correntinha. Agora, vou virar, e vou começar a emendar as minhas pétalas. Então, vou começar por essa primeira, e depois vou emendar a outra. Então, aqui eu coloco avesso com avesso, prendo com um ponto baixo, subo uma correntinha. Venho agora aqui no leque, na alça, faço um ponto baixo. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Na primeira correntinha da alça de três correntinhas, faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou continuar aqui, contornando a minha pétala, tanto essa como a outra. Depois, vou chegar até aqui na alça, vou emendar a próxima pétala, vou continuar contornando aqui as pétalas. Chegando na próxima, eu vou emendar com a pétala do outro motivo, contorno novamente, emendo aqui com a segunda. E vou trabalhar até finalizar aqui a emenda do último motivo deste lado, tá? Finalizando a emenda deste motivo, aí eu vou começar a emendar do outro lado, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, não tem diferença alguma, vai ser do mesmo jeito, da mesma forma. Vou emendar dois, e depois vou finalizar com um, igual estou fazendo aqui do lado, tá? Melhor, melhor, deste lado, tá bom? Então, eu vou finalizar a execução do meu caminho de mesa, depois de pronto, eu volto e mostro pra vocês como que ficou. Tá? Então, vocês, terminem de vocês, eu vou terminar o meu e já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizada a nossa aula de hoje, então, aqui nós terminamos o nosso caminho de mesa. Então, ficou de eu terminar o último motivo. Então, eu finalizei, e do outro lado já emendei os dois motivos, tá? Aqui, e depois um. Então, ficou pronta essa parte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só deixar aí abaixo nos comentários, que assim que possível, eu respondo pra vocês com o maior prazer. Agora, se vocês quiserem conversar melhor ainda comigo, vai lá no meu Instagram, em arroba Cardoso Banda. Manda um direct pra mim, que ali nós conversamos bem melhor do que aqui, tá bom? Então, uma dica que eu queria dar pra vocês é quanto a execução do caminho de mesa. Então, vocês podem estar aumentando, como eu já disse no vídeo. No caso aqui, nós fizemos com três, vocês podem estar fazendo com quatro aqui no meio. Depois, vão diminuindo. Três, dois, um. Do outro lado, da mesma forma. Três, dois, um, tá? Com esse motivo, vocês podem também estar fazendo o centrinho de mesa, tá? Aquele redondo. Pode também aumentar, fazer uma toalha redonda. Ou também, vocês podem estar mudando a linha. Pode estar usando a Anne, como eu já falei, né? No outro vídeo, na montagem do motivo. Pode estar usando também a Cleia. Ficam os motivos menores, dá pra fazer bastante coisa bacana, viu, gente? É só usar de criatividade, ok? Bom, eu espero que realmente vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E até a próxima aula. Tchau.